A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um fadista é essencialmente um ator e consegue transmitir emoções que os estrangeiros não percebem de uma palavra sentem profundamente. Aquilo que o fado pede, aquilo que o fado transmite. Eles não percebem muito bem o que é que estão a sentir, mas querem voltar a sentir essas emoções. Isso foi uma frase de um espanhol que vive na Roménia e disse que quero voltar a sentir isto, não sei como, mas quero voltar a sentir isto. Foi na madrugada que um sonho encontrei. Foi na madrugada que um sonho perdi. As horas passadas, o amor que inventei. Palavras calumadas, guardei para ti. Silêncios cantados, momentos vividos. São tudo, são nada, são raiva e loucura. Segredos contados, sossegos perdidos. Minha madrugada ficou noite escura. Foi na madrugada, numa madrugada, que vi nos teus olhos, certo não sei que. Nem beijos trocados, nem mãos encontradas. Desejo o sentido que a gente não vê. Desejo o sentido que a gente não vê. Espero que o dia enfim amanheça E o louco desejo seja realidade. Que a minha alegria enfim apareça. Eu prenda num baixo a nossa verdade. Foi na madrugada, numa madrugada, que vi nos teus olhos, certo não sei que. Nem beijos trocados, nem mãos encontradas. O fato sempre foi a minha paixão. Eu recordo-me ter uns três anos. E pedir que me colocassem cassetes de Amália Rodrigues. E passava o dia a ouvir. Portanto, Amália é a minha maior referência. A turnê de Sandra Coréa. Sandra Coréa. Muito bem. E ao chão Fado, évidemment, Sandra Coréa. Por favor. Das coisas que não vivi, e demais que não senti. Eu tenho saudades violentas. Ando tão longe de mim. Este silêncio sem fim. É maior quando te ausentas. Da boca que em vão sonhar. E dos beijos que não me dei. Tenho um gosto de abandono. Um travo que me tortura. E que acendeu de loucura. Cada estrela do meu sono. Meu amor. Porque me deixas. Porque me deixas. Neste nau frase de queixas. Onde não sinto saída. Por que me negas na boca De uma noite breve e louca No fado da nossa vida Por que me negas na boca De uma noite breve e louca No fado da nossa vida Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir